Bom, eu volto a dizer, o morro de inveja do Tarzan, eu morava lá em cima, numa árvore, era impossível ter a intimidade dele e a privacidade invadida, como é o morro de inveja, não, o fantasma também, o fantasma que anda, ele vivia na floresta, numa caverna, isso pra mim é sonho de consumo.